Olá, eu sou a Pátia Magalhães e essa daqui é a Larinha e hoje nós vamos fazer um bolo delicioso de banana sem glúten, sem lactose, é banana e sem açúcar refinado. No lugar da farinha de trigo nós vamos usar farinha de coco, então eu acho que a maior dica dessa receita é seguir ela passo a passo direitinho os ingredientes porque a farinha de coco ela precisa de muito líquido para dar certo na receita. Então vamos aos ingredientes. Três bananas maduras de preferência com os pontinhos marronzinhos porque quanto mais madura mais docinha vai ser a banana. Uma colher de chá de extrato de baunilha, meia xícara de farinha de coco, um quarto de xícara de pasta de amêndoas, dois ovos em temperatura ambiente, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de fermento em pó, meia colher de chá de canela, um quarto de colher de chá de sal e meio copo de chocolate picado. O primeiro passo é amassar bem as bananas. Amassa com a mamãe, assim ó, ó. Assim, ó. Isso, olha. Nessa parte, acho que é a parte mais bacaninha da criança ajudar. Isso, filha. Aí enquanto a criança tá amassando a dela, você amassa as outras duas bananas pra ir um pouquinho mais rápido. Com as três bananas bem amassadinhas, adicionamos então a pasta de amêndoas e a gente vai mexer um pouquinho. Segura aqui, filha. Só pra misturar a banana com a pasta de amêndoas. Quando estiver bem misturadinho, separa a batedeira e adiciona os dois ovos e a baunilha. Agora a gente vai ter que bater durante um minutinho até esse ovo ficar bem cremoso. Vamos adicionar agora a farinha de coco de coco e o açúcar de coco. Você me ajuda? Então faz assim, ó, assim, 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 pronto. Foi tudo. E agora, o restante dos ingredientes secos, o bicarbonato de sódio, o sal, a canela e o fermento em pó. E você vai bater até incorporar todos os ingredientes. E essa é a textura da massa que a gente tá procurando, tá vendo? Ela fica bem cremosa. Vamos colocar o chocolate aqui dentro? Pronto. E aí a gente vai acabar de mexer bem de levinho pra incorporar o chocolate na massa e ficar bem dividido. E ela fica assim. Nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus e agora a gente vai preparar uma forminha de cupcake ou de muffin. Você pode usar aquele maiorzinho. Eu gosto de usar esse menorzinho quando é muffin pra criança. Aí com a ajuda de duas colheres, essa aqui é do tamanho de sobremesa, você vai pegar um pouquinho de massa, tipo assim, a pontinha da colher. Assim. E vai colocar dentro da forminha. Você não quer encher muito. Só, assim, 3 quartos da forma, sabe? A mesma coisa se você estiver usando uma forminha maior, sempre 3 quartos. Apoio! Apoio! É! O bolo vai ficar delicioso. Agora que a gente preencheu as forminhas de cupcake, a gente vai colocar no forno. Até ele ficar pronto, você vai colocar o palitinho e o palitinho vai sair limpo. Colocando o palitinho, saindo limpo e estando douradinho por cima, o seu bolo já está pronto. Não espere que ele fique com aquela textura fofinha de bolo de farinha de trigo, porque não vai ficar assim. Ele vai ficar um pouquinho mais denso, mas é delicioso. Confine! Agora, para dar aquela finalizada bem legal para ter assada, a gente vai pegar um pouquinho de pasta de amêndoas e vai botar como se fosse uma cobertura, sabe? Vai botar assim por cima. E vai finalizar com o confete da sua escolha. E agora chegou aquela hora deliciosa, né? Vamos provar? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se fizer, tira a foto, posta no Instagram e marca a hashtag ChefPathKicoBrasil para a gente poder ver. Não esquece de se inscrever aqui no canal da Kico Brasil, curtir o vídeo, deixar o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Beijo! Tchau!